Na manhã desta quinta-feira, em uma borracharia às margens da SP-255, o corpo de uma moça foi encontrado. A polícia militar foi acionada, assim como o delegado que está aqui com a gente, o doutor Marcelo Humberto Borg, que tem todas as informações sobre esse caso. Doutor, você veio até o local aqui e aqui mesmo já solucionou o caso, né? O que aconteceu? É, cheguei aqui no local, havia um corpo de uma pessoa do sexo feminino, no interior de uma borracharia, e um indivíduo que se dizia que tinha tido uso de entorpecente com a mesma. Entrei no local, verificando o corpo, notei que havia um sangramento excessivo pelo nariz, hematomas pelo rosto, dando conta que ela havia sido agredida, porque pelos hematomas não poderia ocorrer de outra forma. Voltei e inquiri novamente o suspeito, e inquirindo justamente a questão dos hematomas, né? Ele acabou confirmando que teria tido relações sexuais com a mesma, teria utilizado entorpecente, e nessa utilização do entorpecente houve uma discussão com relação ao uso, e ele acabou confessando tê-la agredido na região do rosto com socos, causando-lhe a morte. Mesmo porque, segundo ele, o fato havia ocorrido às 10 horas da noite, ele veio comunicar somente às 5 horas da manhã. E, doutor, ele no início negou que tenha feito alguma coisa, estava bastante resistente? Sim. Quando eu cheguei aqui, ele estava simplesmente afirmando que ela havia entrado, utilizado entorpecente, e havia falecido, ele não teria notado. Aí ele veio cair em contradição, quando foi inquirido a respeito das lesões, se ele havia tido relações sexuais com a mesma, aí ele acabou vindo a confessar que realmente teria agredido. Foi dado a voz de prisão em flagrante? Sim, foi dado a voz de prisão em flagrante. Os policiais militares de Araraquara vão conduzi-lo para o quarto DP de Araraquara, possivelmente para a lavratura do alto de prisão em flagrante, pelo delegado. Assassinato? Um homicídio, tudo indica seja um homicídio mesmo. Muito obrigado pelas informações, doutor Marcelo Humberto Borg. Chegou aqui ao local, nós presenciamos aqui a conversa dele com o indivíduo, ele o interpelou por diversas vezes, até levar o indivíduo a cair em contradição, e realmente confessando que agrediu a moça e ela veio a óbito. Voltamos aos estúdios.